Boa tarde, Jéssica. Meu nome é Gilmário, moro aqui no centro da cidade, aqui na Joana Angélica. E eu quero deixar minha homenagem para o Bahia no Ar, que é um programa muito responsável. E através dele que a gente tem que usar as notícias, né? E a informação mesmo verdadeira. Então, muito obrigado, Bahia no Ar. Perdei 2013. Boa tarde, Jéssica. Meu nome é Zuila Soares, eu moro em plataforma. A Record estava precisando de uma pessoa que interaja com o povo. E a partir do momento que você entrou no programa, eu comecei a assistir, porque eu te adoro. Parabéns. Muito obrigada para todo mundo de plataforma, do centro da cidade, da cidade de Araci, que está ligada aqui no Bahia no Ar. Para o pessoal dos hospitais, concessionárias, meio-dia, todo mundo liga aqui para me ver. Um grande beijo para todos vocês, obrigada pela companhia. Meio-dia e oito agora, olha, flagrantes de maus-tratos a animais. Eles sempre deixam a gente angustiado, chocado até, né? Agora, é importante que esses registros sejam feitos, porque eles contribuem para que as ações criminosas cheguem ao fundo. E foi o que aconteceu com uma vizinha incomodada com as agressões de um idoso. Ela flagrou essa senhora espancando o cachorro com uma enxada. Olha só que imagens cruéis. As imagens foram divulgadas pela internet. Por detrás dos arbustos, é possível ver quando a mulher levanta a enxada. O animal corre para debaixo do tanque. Encurralado, ele recebe vários golpes. Veja que o cão late, mas não consegue se defender. As imagens foram gravadas pelos vizinhos, que denunciaram a agressão à polícia militar de meio ambiente. Assim que os policiais chegaram à casa, se depararam com oito cachorros na área da frente. Mas a responsável por eles não foi encontrada. Cansada de ver as agressões, esta mulher que prefere não aparecer registrou as cenas de maus-tratos. Eu estou tentando fazer a minha parte, né? Tentando buscar ajuda para alguém tomar uma providência para resolver a situação. De uma certa forma, eu estou tentando ficar tranquila. Segundo os vizinhos, o cachorro que aparece nas imagens é esse preto de médio porte. E a gente até observa, se chegar perto, ele fica um pouco arredio. Ainda segundo os moradores aqui ao redor, não só ele era vítima de maus-tratos. Os outros também costumavam apanhar. Pela vez ela estava com a enxada atrás deles também, de novo. Ela falou que vai matar ele. Ela vai matar esses cachorros. Agora, para que ela está com eles então, né? Não demorou para que a responsável aparecesse. Esta idosa é a dona dos animais. Ela se exaltou ao ver o movimento na porta da casa. Agora, essa palhaçada que é comigo, parece que fica aí da minha garcena. A *** toda minerada. Se ela me permite lá, então, pra gente ver o cachorro? Os representantes do Núcleo Fauna de Defesa Animal também estiveram no local. O coordenador conversou com a idosa. Pediu para levar os cães para um abrigo, mas ela não aceitou. Se ela quiser pegar o cachorro... Não, não vai levar. Não vai levar. Vai sacrificá-lo? Não. Você vai matá-lo? Sim. Ela vai matar o que ela acabou de... Ele matou meus dois pichos e... Ele não... Ele sabe? Ele é falso. O animal é irracional. O sonho é até falso. Lá em Pucleo Fauna de Defesa Animal, pode recolher esses animais por causa? Se for confirmado através das testemunhas, através até do exame clínico, né, porque a gente viu até um cachorro mancando, o outro que foi espancado, né, machucado, e aí a gente pode peticionar isso em juízo à apreensão dos animais. Para a polícia, a idosa chegou a dizer que a cova feita no jardim seria para um dos cachorros que ela pretendia envenenar. Dona Hilda permitiu que apenas um policial entrasse na casa dela. Nós apuramos duas situações, maus-tratos e a perturbação do sossego, por causa da quantidade de animais, o animal late muito, entendeu? Então, a ocorrência aí vai para a promotoria de meio ambiente de Betim, para a Zoonose, para a Sociedade Protetora dos Animais e para a Delegacia em relação aos maus-tratos. Olha a mãe, olha. Meu Deus, que crueldade, sim, tamanho você vê o cachorro em defesa. O cachorro só vai para um cantinho, fica encurralado. Olha para isso, conta essa idosa, pega uma inchada e tenta, e vai agredindo sucessivamente. Bate, espanca esse cachorro. A polícia chega, tenta levar eles para um abrigo. Ela disse que não vai, agora os cachorros têm que ir para um abrigo. E, pelo visto, essa senhora também, porque acho que ela não bate bem da cabeça. Alô, alô, João Calil. Muito boa tarde. Eu estou em dúvida se essa mulher já está sem nil, porque ela diz que o cachorro é falso, que vai matar ele porque ele matou dois pinchas que ela tinha. Ou se é aquela história, né? Os canalhas também envelhecem, mesmo sendo uma idosa. Olha a crueldade que essa mulher é capaz de cometer. Calil, boa tarde. Boa tarde, Jéssica. Um forte abraço para você e para o telespectador no Bahia no Ar. Eu fico com essa sua segunda opção. Os canalhas também envelhecem, né? Por trás de uma senhora idosa, por trás de uma senhora que tem até dificuldades para andar, por isso que usa essa bengala, se esconde um ser, infelizmente, que não é dotado de amor ao próximo, de amor aos animais. E essa mulher diz com todas as letras aí, vou matar o cachorro porque ele matou os meus dois pinchas. Não adiantou aquele rapaz dizer que o animal, ele é irracional. Ela disse que vai matar. Olha a crueldade dela. Com uma enxada, o animal encurralado e ela golpeando várias vezes. E disse que essa cova aí ela fez para um desses animais. Provavelmente esse que ela estava dando enxadada e já prometeu que vai dar veneno para os cachorros agora. Para que que cria, então? Pois é. Se não tem condição. Se não tem condição psicológica, se não tem condição física, se não tem condição humana para criar os animais. Eles estão aí em cativeiro. Gente, é terrível, inacreditável essa cena aí. Quando eu assisti mais cedo, gente, eu fiquei chocada. Porque uma senhora, você vê uma senhorinha, você não desconfia, que é capaz de tamanha crueldade. Meu Deus, é o que você perguntou, Calil. Para que que cria, então, os animais? Se não tem amor por eles, para quê? É masoquista, quer ficar sofrendo? Olha para isso. E sádica também, né? Porque ela bate no cachorro, olha para isso. Ela tem dificuldade para andar, só que quando está na rua, olha a força que ela tem nos braços. Olha como ela bate sucessivamente nesse cãozinho, coitado. Que fica o rando de doido e tenta fugir, mas não tem o que fazer. Você veja que mesmo ele sendo agredido, ele é incapaz de morder a dona. Ele é incapaz de ir para cima dele. E ainda protege a casa dela. Você viu que os policiais chegaram, o repórter chegou, e os animais estavam a rediz, estavam nervosos. Ele é o mais de todo, o mais agressivo, o mais estranho. O mais agressivo, talvez até pela própria violência que ele vem sofrendo dentro de casa. Quando você passa a criar um animal dentro da sua casa, você também passa a ter as mesmas responsabilidades se estivesse criando uma criança. O animal precisa de cuidados, precisa de carinho, precisa de atenção, de alimentos. Não é isso que a gente quer ver, não. Aliás, aqui em Salvador também, hein? Está precisando que as organizações aí que cuidam dos animais, principalmente ali, porque eu estou com uma denúncia ali no alto do cabrito, de uma mulher que está prendendo um animal, um animal doente, bate no animal e o animal ficou bastante machucado. e a gente quer saber o que é que vai ser feito aí. Cadê a vereadora, hein? Que defende os animais, que levou o cachorro lá para o dia da posse. Isso aí acontece aqui em Salvador também, viu, vereadora? É preciso olhar também por esses animais. Olha aí, a cova que a senhora já está preparada para um desses animais aí, que provavelmente, conforme eu disse, deve ser esse animal aí, que está tomando enxadado de tudo quanto é jeito. Olha como ela levanta a enxada. Não, eu espero sinceramente que a justiça dê um mandado aí para que esses animais sejam retirados antes que aconteça, de fato, uma tragédia. Meio dia 16, agora você vai ver agora outro caso absurdo. Um homem confessou que passou as mãos nas pernas de uma menina de 11 anos, dentro de um cinema. Esse suspeito diz que essa menina achou que essa menina queria namorar com ele. Teve a cara de pau de dizer que isso não é crime. Coloca no ar, por favor, essa matéria. Fábio Vicente da Silva, de 34 anos, foi preso depois de passar a mão nas pernas de uma menina de 11 anos, que estava sentada ao lado da cadeira dele. Sem aparentar nenhum constrangimento, o homem tentou explicar o que aconteceu. Peguei nas pernas dela, passei a mão nas pernas dela somente, ali em cima, na parte de cima da coxa dela. Peguei e passei a mão nas nadigas dela somente. Porque eu pensei que ela queria namorar comigo, por isso que eu fiz isso. Você imaginou que é um crime, que era um crime isso que você estava fazendo? É crime, é... Pelo que eu sei, crime é matar, estuprar, roubar, né? Sequestrar. Isso ainda é crime, não. Assustada com o assédio, a menina avisou para a tia o que estava acontecendo. O suspeito tentou fugir e a segurança foi acionada. Fábio Vicente alegou na gerência de polícia da criança e do adolescente ser portador de transtornos mentais e fazer uso de medicamentos antidepressivos. Ele já teria sido detido por assédio sexual do ano de 2000. Tempos atrás, ele já teria sido acusado de ter pego nos seios de uma garota. Sendo que a lei não era essa de hoje e ele foi liberado. Ele alega também que tem problema depressivo. Mas eu tenho para mim que ele fala isso só para tentar amenizar a situação dele. Rapaz, olha, esse homem me dá nojo. Me dá nojo que ele diga. Não é crime, não. Crime é matar-se, crime é roubar, é sequestrar e crime é abusar de criança. É pegar uma menina de 11 anos e tratar como se fosse uma mulher. Passar a mão na perna de uma menina, na bunda da menina, dentro do cinema, se aproveitando do escurinho do cinema. O alerta aí para os pais, que deixam às vezes os filhos adolescentes irem para o cinema desacompanhados. Olha aí, o maníaco do cinema. Vai para o cinema, a menina, e a menina está do lado da tia. Aí ele passa a mão na perna, diz que não é crime. Deixa o áudio aí. Porque eu pensei que ela queria namorar comigo, por isso que eu fiz isso. Você imaginou que é um crime, que era um crime isso que você estava fazendo? É crime, é... Pelo que eu sei, crime é matar, estuprar, roubar, né? Sequestrar, isso aí não é crime, não. Isso é crime sim, viu, meu amigo? É crime sim. Abusar sexualmente de uma criança é crime. Ele diz, eu achava que ela queria namorar comigo. A menina sentada assistindo filme, Calil? A menina sentada com a tia assistindo um filme de criança? O que um cara desse foi fazendo dentro de uma sala de cinema de filme infantil, sozinho? Só se ele tiver a inteligência, a mental de uma criança, só assim, não consigo entender, ele vai no cinema pra quê? Pra fazer o que ele já tinha feito outras vezes. Pra fazer o que esse tipo de criminoso faz. Quando eles têm esse costume, não tem especialista, não tem quem dê jeito, não tem prisão que dê jeito. Tem que ser castração química, não é não, Calil? Com certeza. Agora, ele disse o seguinte, né, que não é crime, né? Será que ele não conhece a lei da pedofilia? E o próprio policial que fez a prisão disse que ele é acusado também de já ter cometido esse tipo de crime há certo tempo atrás, passando a mão e seios também de uma criança praticamente da mesma idade. Olha a cara, sem vergonha, desse elemento, desse bicho que passou as mãos nas pernas de uma criança e ainda pergunta pra repórter isso, é crime? Crime que você ia matar, roubar, estuprar? E você fez o quê, ô? Crime de pedofilia. E é muito suspeito, realmente, Jéssica. Um homem desse tamanho tá dentro de um cinema de uma sala infantil. É muito suspeito. Não tava com filho, não tava com ninguém, né? Se eu quiser ir numa sala infantil, eu vou porque eu vou levar meu filho ou minha filha. Eu não vou sozinho. Eu não gosto de filme infantil. Eu vou assistir filme da nossa idade, da nossa faixa etária, né? E esse tava aí assistindo filme infantil sozinho. Já é, no mínimo, muito suspeito. Muito suspeito. E aí, com a cara de pau, ainda pergunta pro repórter. É crime que eu cometi, é? Ah, me deixa. Pois é, no ano passado a gente teve o caso de um professor, inclusive. Um professor que foi pego dentro de um cinema, também assistindo filme infantil. Não sei se esses adultos agora querem ver filme de criança, pra quê? Ver se aprende alguma coisa, será? Olha aí, vai procurar uma mulher do seu tamanho, meu filho? Vai procurar uma mulher que ele queira? Tanta mulher nesse mundo vai abusar de uma criança? De uma criança de 11 anos? E ainda diz, eu achei que ela queria namorar comigo? A menina sentada vendo um filme queria namorar com você? Você é o quê? O bonitão? É o garanhão, é? A mesma coisa que o outro disse, o pedófilo, que a gente mostrou na semana passada. O suspeito de pedofilia, aquele que gravou a imagem estuprando uma menina de 6 anos. A ela que quis. Olha aí o que ele diz, ó. Ali em cima, na parte de cima da coxa dela, eu peguei e passei a mão nas nádegas dela, somente. Porque eu pensei que ela queria namorar comigo. Eu pensei que ela queria namorar comigo. E ele diz aí que passou as mãos nas nádegas dela. E vem cá, que maneira de começar um namoro, hein? Ainda que ela quisesse namorar com ele, não tem nenhuma conversinha antes, não é? Só passei as mãos nas nádegas dela, na coxa, e mais nada. Isso é crime, é? Isso é crime, sim. Meio dia e 21, você não sabe o que um abuso desse faz na cabeça de uma menina. Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui uma reportagem, depoimentos fortes de crianças que foram abusadas sexualmente na infância. Eu vou mostrar pra você, eu só quero dar uma respirada e lembrar pra você que eu tenho envelope premiado hoje, viu? Prêmio dobrado, valendo 1.200 reais. Pega o telefone e liga pra mim, 01571-9965-3011. 01571-9965-3011. É o telefone pra você ganhar até 1.200 reais. Todos os envelopes têm dinheiro aí, viu? Prêmio dobrado pra você. Meio dia e 22. Volta pra mim.